Novena de São Lázaro, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó São Lázaro, vós suportastes os sofrimentos da vida terrena com a certeza de alcançar a felicidade no céu. Abri meu coração à palavra de Deus na Bíblia e aos ensinamentos da Igreja Católica. Dai-me um coração sensível às doenças e à miséria dos meus irmãos. Ó São Lázaro, atenda ao meu pedido. Faça seu pedido. Abri meus olhos para ver e compreender aquilo que se diz por aí. O que se faz, a que se paga, é uma sentença falsa e enganosa, porque a justiça perfeita e definitiva só acontece na outra vida. Ajudai-me a crir com firmeza na realidade do céu e do inferno, para que eu não venha me arrepender quando já é tarde, como aconteceu com o rico da parábola. São Lázaro, rogai por mim e por meus irmãos. São Lázaro, rogai por nós. Amém. Terminamos o sétimo dia da nossa novena. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Amém.